Vocês têm colônias e pilastras. Pilastras são colônias semi-embutidas na parede. E colônias são os elementos estruturais que estão destacados. São esses elementos estruturais da entrada, são colônias e são colônias de ordem compósita. Ela tem elementos geônicos, mas tem uma distribuição coríntia. Por quê? Porque as volutas acontecem nos quatro cantos do capitão, ao passo que a coluna geônica original é como se fosse um rolo de torá aberto. Então, tem apenas duas volutas e você olha na lateral, ela parece um cilindro. Então, é isso. Quer dizer, é isso que é o ecletismo historicista. Mas o predominante nessa fachada seria a ordem neoclássica. Bom, era isso. Apreciem, prestem atenção que ainda existe muita coisa pitoresca aqui no Bixinga.